Neuco, carne, pele, vida Levo carne, pele e vida Levo carne, pele e viva Levo carne, pele e vida Quem quere, quem quere, quem quere Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer Olha lá, olha lá, olha lá Jesus nos calendeu, e a cura presteu Nevo, carne, pele, vida 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 Nevo, pele, pele, vida Ela volta com a mão, deixa Nevo, carne, pele, vida Nevo, carne, pele, vida Nevo, carne, pele, vida Levo carne, pele, vida Levo carne, pele, vida Quem quer, quem quer, quem quer Quem quer, quem quer, quem quer Olha mais, olha mais Jesus buscou meu Deus, venha curar pessoas Levo carne, pele, vida Levo carne, pele, vida Levo carne, pele, vida Levo carne, pele, vida Laser, laser L 수가 Levo carne, pele, vida Levo carne, pele, vida Levo carne, pele, vida Aleluia! Aleluia!